Como é que é Youtube? Sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo. O meu nome é Rix e hoje malta, hoje trago-vos aqui uma bomba, um bangersão minha gente. Trago-vos aqui, como já poderão ver pelo título, nova música do Chico da Tina. A música chama-se Noz Pimba. O Chico da Tina para mim é um artista bastante influente, é um artista que é um entertainer, é um performer, é divertido, é um artista, é músico. E é um artista. Hoje vamos escutar, vamos ouvir a mensagem que aqui o Lord Chico da Tina tem para nos dar. Antes disso, quero-te só convidar aí a conhecer-se o meu canal na Twitch, onde eu faço live quase todos os dias, tens aí o link em baixo. Peço-te que deixe um like bem forte neste vídeo, para que ele seja espalhado para mais gente, que possa ainda não conhecer o artista. E peço-te que subscrevas o canal para aumentarmos o número aqui na nossa comunidade, o número de pessoas que aqui estão connosco. Peço também que atives o sininho para não perderes um próximo vídeo meu. Era só isso. Bem, vamos lá escutar então a nova música do Chico da Tina, Noz Pimba. Será que isto é um remake do Noz Pimba? Vamos ver. Mais um sucesso! Mais um sucesso! Mais um sucesso! Devo já dizer aqui que está aqui uma sonoridade muito engraçada, estou a gostar bastante de como isto começa, assim um movimento muito fun, muito happy. Muito bem, uma boa música! Chico da Tina, manda essa música quando cá vieres à queima, please! Cá a Coimbra! Boa música, boa música! Vamos continuar! Ele fala aqui de uma certa situação que é, se tu achas que é fácil, então vem fazer igual. E noz Pimba, eu estava em baixo e o meu primo estava em cima, e noz Pimba, e noz Pimba, eu lhe troco comigo e eu o dei para cima. Pusse e pensa duas vezes antes de atacares a time, não tens porte para a tua dama, tu com ele isso é um crime. Ela disse que tinhas ciúmes de mim e eu só rimo, tu não és o Travis Scott, tu és o Mr. Bean. Tu moras na rebordosa, para de falar de linha, eu estou de Fernando Clothing e tu poser de Supreme. Muito com tus vários cenas, tudo na bolsa da skin, macho para a tua cadela, ice cream. Arte sacra no meu quarto, porque eu vou virar marquês, a bafatar olos gordos, tipo pnetos dos gerês. Puxas da minha gãs, até ficas a falar chinês, o que eu fumo a sou sozinho dá para ti, para mais três. Nós só falamos daquilo, já nem sei o que são gramas, botar fogo nesta merda, só mesmo com lança chamas. Eu esqueci-me do teu nome, desculpa, são várias, dá-me a chora e não grites comigo, eu já não estou para aturar dramas. Está tudo a andar a roda, já me estou a venas, vá-me as camisa, padrão florida, água de coco e abaianas. No meu colo duas gêmeas beijam-se, amor, entre manas, podem ainda ser novinhas, mas a chupar são betranas. Calma, 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 calma. Eu acho que isto acaba por ser um som de clout, acaba por ser um som de Chico da Tina a bombar, a dizer-se. Achas que é fácil, vem fazer como nós e depois a demonstrar. Olha só que o meu pessoal está em altas, está em grandes, o pessoal não acreditava, agora estamos aqui. E nós pimba, e pumba, e catrapumba. E ele acaba por enaltecer o facto de que foi um sucesso, foi mais um sucesso. Chico da Tina, pessoal, para quem não conhece, Chico da Tina é um performer incrível, é um artista que sabe entreter. Pelo menos, até agora, o homem é só incrível, é só todo um patamar. Existe o entretenimento e depois existe o Chico da Tina. E nós pimba, e nós pimba, e nós pimba. E eu estava em baixo e o meu primo estava em cima. E nós pimba, e nós pimba. Isto está muito cico e o facto de ele estar a brincar com a música. E nós pimba, e nós pimba. Pimba, fucking amazing, ele aqui, eu estava em baixo e o meu primo estava em cima. Quem é que era o teu primo? Foi o sócio que fez o de nós pimba para tudo distampular, não é Chico da Tina? Ganda gás, meu puto. Pimba, eu lhe truco a um amigo e eu voltei para cima, essa criança não é tu ou é mim ou do meu primo. O que importa é que é da família, tu cuida bem do menino, desta vez tiveste santo, muito alegre, mas confia para cima, pensa bem se veste, ele está a espigar comigo, essa criança não é tu ou é mim ou do meu primo. O que importa é que é da família, tu cuida bem do menino, desta vez tiveste santo, muito até ganhas com filho. Para cima, atenção em ser bastante, a explicar comigo. Ei, 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 ei! Adoro o Chico da Tina, bro. E depois olhei estes vídeos, de facto têm aqui também algum entretenimento. Não é toda uma produção de sete minutos como alguns vídeos que já vimos aqui no canal, mas é um bom vídeo. Esforço do homem Para quem não sabe pessoal O Chico da Tina aqui há uns tempos no Instagram dele Esteve a oferecer pelos do peito É verdade Aqueles mesmos que ele pôs Aqueles mesmos que ele pôs ali dentro daquele jarro F*** incrível É verdade Directed by Não dá para ler as pessoas Que é esta merda Renascença portuguesa Ai que incrível Que incrível pessoal Bem o Chico da Tina Para mim gente É um artista novo É um artista recente Mas é um artista que quando veio para o patamar da música Para o patamar do entretenimento em Portugal Ele já chegou para causar Ele já chegou para dizer Eu cheguei Eu sou o Chico da Tina Eu sou assim E quem não gostar que se dane Eu vou fazer os meus sons Vou estar à vontade Vou fazer a minha música Quem gostar gosta E quem não gostar Bota para a borda do prato E cá está pessoal O Chico da Tina Demonstrou bastante trabalho Ele já lançou várias músicas Ele tem demonstrado Ele tem demonstrado evolução Tem demonstrado que sabe o que faz Tem demonstrado que de facto tem conhecimento musical E acho que ele deve ser dado muito respeito ao Chico da Tina Porque ele de facto é um entertainer Acho que além da persona que ele demonstra Por exemplo no Instagram Para quem o acompanha no Instagram Além da persona que ele faz no Instagram Tenho a certeza que existe por trás Uma excelente pessoa Um excelente profissional Diferente daquilo que ele transmite A toda hora com os seus vídeos E com as suas maloqueiras Minha malta O meu conselho para vocês é Explorem as músicas do Chico da Tina Ouçam mais músicas do Chico da Tina O Chico da Tina é um artista Fucking amazing A minha música favorita dele É a Romarias Sem dúvida Tem outras músicas muito boas Mas fica aqui a minha sugestão E fica o vídeo por aqui também Obrigado por teres assistido até ao fim Se gostaste dá um likezinho furtíssimo Para podermos espalhar este vídeo para mais gente E eu vejo-te num próximo vídeo Um abração aqui do Mano Riggs